Música Olá meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo É um grande privilégio, uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa E sempre meditando ao redor da palavra de Deus, especialmente na mensagem pregada pelo anjo de Malaquias capítulo 4 De acordo com a promessa que Deus nos fez, que Ele restauraria a nossa fé, a condição original Ou seja, a fé que teve aquela igreja de Éfeso Por isso disse o profeta que haveria uma nova era efesiana Ou também a hora dos trabalhadores da hora undécima Veja, os últimos trabalhadores que receberiam o mesmo pagamento dos trabalhadores da primeira hora Os primeiros crentes foram aqueles de Atos 2 Que receberam a promessa de Joel capítulo 2 Quando eles desceram as escadarias do cenáculo alto Eles estavam tão entusiasmados, tão motivados, tão encorajados E louvando a Deus e magnificando ao Senhor Que as pessoas que os ouviam pensavam que estavam bêbados, embriagados de vinho Mas na verdade eles estavam embriagados do vinho, da revelação da palavra Porque eles estavam recebendo o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2 Ou seja, que Deus derramaria sobre eles o poderoso Espírito Santo de acordo com a profecia Então veja, eles estavam celebrando a festa pentecostal A descida do Espírito Santo de acordo com a promessa E esse poder vivificador vivificou-se os corpos mortais em ordem de acordo com a profecia Porque aquele Espírito que ressuscitou a Jesus Esse mesmo Espírito, ele vivifica os nossos corpos mortais E o traz em obediência à mensagem para esse dia O profeta disse a seguinte expressão na mensagem ao nascimento do sol Parágrafo 134 Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você Então você potencialmente tem vida Isto é, vida eterna Você é guiado pelo Espírito que vivifica a palavra a você para que a possa crer Então Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer Veja, todo homem que recebe a luz da palavra Que recebe a revelação pessoal de Jesus Cristo para o dia que ele está vivendo Esse é o que tem o novo nascimento Porque a palavra lhe é vivificada A promessa Ele enxerga o dia Enxerga a hora Enxerga a mensagem Veja, foram sete eras da igreja Para cada dia um maná Uma mensagem Para cada dia uma voz Para cada dia um mensageiro Para cada dia um olho Para cada dia um Espírito de Deus Uma lâmpada Uma tocha de fogo Então os eleitos se reuniam ao redor dessa mensagem Logo, aqui no tempo do fim Tivemos a era pentecostal A última era A era de Laodiceia Mas, para a igreja verdadeira Teve a era da noiva Que é onde nós estamos agora Na era da pedra angular A era da cabeça Não há mais membros acima da cabeça Tivemos a boca Que foram os pentecostais Logo a era do profeta Que foi a era da visão Mas agora é a mente A igreja é captando os planos Os pensamentos Aquilo que estava na parte mais profunda Da mente de Deus E que, outrora Os sábios e profetas Nunca tiveram acesso a isso Por isso, Paulo fala Que aqueles mistérios Que estavam escondidos Desde antes da fundação do mundo São as coisas que Deus preparou Para aqueles que o amam E de acordo com a profecia É a vontade de Deus Que nós tenhamos tal conhecimento Porque esse conhecimento da verdade Essa ciência que vem pela revelação É a que está nos transformando De fé em fé E de glória em glória Na imagem perfeita da palavra E a imagem perfeita da palavra É Jesus Cristo No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Agora Jesus disse para Marta Em São João capítulo 11 Eu sou A ressurreição E a vida Quem crer em mim Ainda que esteja morto Viverá E quem crer em mim Veja, que está vivo Não morrerá Então há uma igreja viva Que está desfrutando Dessa bênção poderosa De ser vivificada Veja, com o espírito de vida Veja, a palavra Jesus disse Minhas palavras São espírito e vida A palavra é Deus E na palavra Está o espírito Da ressurreição E quando chegar Essa hora bendita Veja, o espírito Se põe a trabalhar E vivifica a semente Que já está Sobre o nosso coração A palavra Quando ela foi colocada? Desde antes Da fundação do mundo Por isso Há uma igreja Que recebeu a graça De acordo com os romanos Aos que Dantes conheceu A esses também Predestinou Aos que predestinou A esses ele chamou E aos que chamou Ele já glorificou Então há uma igreja Agora mesmo Que está marchando Para aquela grande Hora do arrebatamento Porque em ordem Deus já a viu glorificada Deus já a viu arrebatada Estes Que estavam na mente de Deus E receberam a promessa De estar aqui No tempo do fim Na ressurreição Do último dia Então vamos ler Romanos 8 Versículo 11 Melhor Romanos 8 Verso 2 E Romanos 8 Verso 11 Porque a lei Do espírito de vida Essa é uma palavra Poderosa É uma palavra Profética É uma palavra Sagrada A lei Veja Essa lei Essa lei Não se pode ir contra ela Ela operará De acordo com a vontade De Deus Porque nenhuma palavra Que sai da boca Que sai da boca de Deus Voltará vazia Disse o profeta Porque a lei Do espírito de vida Em Cristo Jesus Me livrou Da lei Do pecado E da morte Então todos aqueles Então todos aqueles Que estão em Cristo Desde antes Da fundação Do mundo Estes Receberão Esse poder Vivificador Que vem da palavra Quando eles escutam A palavra Debaixo da unção Suas almas São vivificadas Para crer Na mensagem Do dia E para viver A mensagem Do dia Agora Romanos 8 11 E se o espírito Daquele Que dos mortos Ressuscitou a Jesus Habita em vós Aquele que dos mortos Ressuscitou a Cristo Também vivificará Os vossos corpos Mortais Pelo seu espírito Que em vós Habita Veja Esse poder Vivificador Que vem sobre Os nossos corpos Mortais De acordo Com a profecia Ele não virá Sob nossos corpos Já glorificados Mas sobre Nossos corpos Mortais Nós Que somos As primícias Da ressurreição Ou seja Nós que estamos Em Cristo Porquanto Cristo É as primícias E quando nós Estamos batizados Com o Espírito Santo Nós estamos Em Cristo Então por conseguinte Nós somos As primícias Essa é a profecia E essa é a promessa E é aí Onde nós estamos Nessa hora Na segunda parte Da sua descida A voz de arcanjo Esta voz Que chamou a igreja Para fora da sepultura Religiosa Levanta-te De entre os mortos Diz a Bíblia Então essa igreja Vive ficada Pelo Espírito Em ordem Veja Ela não está confusa Ela está vencendo O mundo Veja Ela não está Confundida Com ventos de doutrinas Ela não está Insegura Ela não está Em cima do muro E ela não está Dando crédito A qualquer mensagem Que não seja A mensagem Do anjo de Apocalipse De 17 Porque nossa liderança É uma liderança espiritual Que está sendo executada Pela palavra Enquanto muitos Pensam que nós Idolatramos o profeta Não Nós na verdade Cremos em sua mensagem Nós estamos vivendo Esta mensagem Porque ela é profética De acordo com Ezequiel capítulo 37 Haveria um espírito De vida Que sairia Da boca do profeta E esse espírito De vida É a palavra O profeta já foi embora Nós não estamos aqui Sugerindo Para ouvir a voz Literal dele Não É a sua doutrina É aquilo que ele pregou E se permanecermos Com aquilo que ele pregou Nós chegaremos No alvo Da soberana vocação Que é a nossa redenção E por conseguinte Nosso arrebatamento Agora A mensagem ao nascer do sol Que é uma mensagem profética Nessa mensagem É onde ele explica Que haveria uma ressurreição Aqui no último dia Ou seja Os eleitos Que estariam vivos Para esse dia Receberiam a mensagem Da hora Veja E eles se tornariam Carne de sua carne E ossos dos seus ossos Essa é uma grande profecia Assim como Adão disse para Eva Você é carne da minha carne E ossos dos meus ossos Eva então descobriu Qual era o mistério Da sua vida Adão lhe disse Que ela saiu De dentro dele Ela estava nele Antes Que fosse manifestada Esse mesmo mistério Tem sido revelado Para nós Nesses últimos dias Porque nós estávamos Em seus pensamentos Quando Jesus veio à terra Nós estávamos dentro dele Quando ele foi à sepultura Nós fomos com ele Quando ele ressuscitou Nós levantamos juntamente com ele E hoje nós estamos Assentados em lugares celestiais Em Cristo Jesus Então todos esses crentes Que estão com seus nomes No livro da vida Cada crente é um livro E esses livros estão sendo Revelados Para desatar esses nomes Porque esses são os herdeiros Legítimos Que estavam lá Desde antes da fundação do mundo Então Paulo fala No segundo capítulo de Efésios Capítulo 2 Efésios 2 E nos vivificou E nos vivificou Estando nós mortos Em delitos e pecados E nos Veja Fez assentar Em lugares celestiais Em Cristo Jesus Então Como nós ressuscitamos Veja Nossa alma E nosso espírito É vivificado Pelo poder da mensagem do dia Isso é algo muito grande Então veja 130 Agora vejam Vocês haverão sido vivificados Vós que em um tempo Estavas mortos Em delitos e pecados Parágrafo 130 Em trevas Veja Desobedecendo Vivendo uma vida de incrédulos Criando em dogmas Segurando tradições E assim por diante Ele agora Vos tem vivificado Com o que? Com o seu espírito Veja O qual ressurgiu O melhor Ressuscitou a Jesus Cristo Naquele primeiro domingo De ressurreição E se esse espírito Mora em seu corpo mortal Observe Então ele também O vivificará Ou seja O trará A vida E o fará Estar sujeito A palavra Agora Eu coloco A mensagem do dia Veja A palavra É a mensagem do dia Agora Como pode você reclamar Ter o espírito E ao mesmo tempo Apartar-se da palavra Veja É que você tem sido Vivificado Por alguma outra coisa Porque isso na verdade Vivificará Se ocupa mortal Em direção A palavra Essa é algo Muito grande É como uma sementinha Que está colocada Sobre o solo Veja Ela está lá Dentro dela Há uma lei De espírito de vida Veja Ela morre Em ordem Ela tem que morrer Assim como nós Estávamos mortos Dentro de uma sepultura Religiosa Em ordem Logo a água Cai sobre a semente E a ressuscita Da mesma forma Sobre nós O espírito Vem sobre nós A palavra Minhas palavras São espírito e vida E ressuscita A igreja Que estava morta Em delitos E pecados E a faz Viver Outra vez E ela cresce agora Rumo A estatura Completa De Cristo Porque ela é Ordenada Ela é Predestinada Ela estava Nele Desde antes Da fundação Do mundo Veja Então ela é Vivificada Pela água Da palavra Então repetindo 134 Agora para encerrar Se o espírito Que levantou A Jesus Cristo Dentre os mortos Mora em você Então você Potencialmente Tem vida E você é guiado Pelo espírito Que vivifica A palavra A você Para que a possa Crer E a plantinha Segue para cima Enquanto cresce Essa plantinha É a árvore da vida Aí dentro de você E a árvore da vida É Cristo Nós estamos nos alimentando Da árvore da vida Que é a palavra Deus te abençoe Deixe aí o seu comentário Você sabe que eu gosto de ler E até a próxima Se Deus quiser Em nome de Jesus Amém Amém